Olá pessoal, aqui é o Vinicius Negreiros e hoje nós vamos analisar o teaser trailer de Star Wars Os Últimos Jedi. Esse foi o primeiro teaser trailer lançado do filme. Ele foi lançado na Star Wars Celebration em Orlando. Eu estava lá e digo a vocês, toda vez que o trailer reprisava, a galera ia ao delírio. E essa é realmente a verdadeira magia de estar no local com dezenas de milhares de fãs de Star Wars. Tudo é festa, tudo é vibração, é um ambiente surreal. A análise vai funcionar assim. Eu vou comentar todas as cenas do trailer, analisando cena a cena, ok? Vamos lá. O trailer inicia com o que parece ser algo no espaço, um planeta, um campo de asteroides, algo do tipo. A partir do momento em que a imagem vai clareando, vemos que se trata na verdade de uma formação rochosa. Vemos a Rey sem fôlego, no que parece ser Hector, o planeta em que ela encontra Luke no final do Despertar a Força. O que faz sentido, já que o diretor Ryan Johnson disse que o filme começa exatamente no instante em que o outro termina. Então, essa deve ser uma cena inicial de Os Últimos Jedi. Escutamos a voz de Luke no momento que parece ser o treinamento de Rey. Vale dizer, escutar a voz do Luke é muito bom, já que no filme anterior não ouvimos ele dizer uma só palavra. Nesse momento, a Rey usa a força e consegue errar algumas pequenas rochas. Escutando a Rey falar Luz, vemos a Leia, no que parece ser alguma base ou nave da resistência. É a máscara destruída em pedaços de Kylo Ren que vemos quando a Rey fala escuridão. E vemos o que parece ser a mão de Luke quando ela fala em equilíbrio, o que na minha opinião pode indicar que o Luke tenha se tornado alguém como o Bando, da série Star Wars Rebels. Alguém que é o balanço, o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Mas isso é só especulação. Vemos uma batalha certamente entre a resistência e a primeira ordem. E pelo que eu tomei conhecimento recentemente, esses Walkers da primeira ordem são completamente diferentes de tudo que já vimos até aqui. O Finn aparece se regenerando e o Poe correndo com o BB-8 em meio a um ataque rumo a sua ex-wing. Vemos a Millennium Falcon, sem um Han Solo. A Rey correndo com o sabre de luz perdido do Luke, que foi originalmente do Anakin, ficou sob os cuidados do Obi-Wan e que após o Luke perder na Cidade das Nuvens, acabou indo parar nas mãos da Mascanata e por fim chegou até Rey. Tudo indica que ela vai usar esse sabre e o Luke deve usar o seu sabre verde, aquele de O Retorno do Jedi. Vemos o Kylo Ren com a cicatriz um pouco fora do lugar. Vale dizer. O Luke aparece ajoelhado ao lado do R2-D2. Deve ser um flashback da tal cena que o Han Solo contou no episódio 7, em que os aprendizes são assassinados. Vemos a Capitã Phasma em seguida. Uma batalha espacial é mostrada. E então, encerrando o trailer, temos Luke dizendo que está na hora de os Jedi acabarem. É hora para o Jedi terminar. Há muitas formas de se interpretar isso. Nesse ponto em que nós estamos, tudo é pura especulação. Na minha visão, pelo que vi acontecer até aqui, acredito que o Luke esteja realmente vendo as coisas de um jeito um pouco diferente. Talvez ele esteja apresentando a Rey uma nova forma de lidar com a força. Ou talvez não. Talvez esses sejam trechos que fazem parte de um determinado contexto e que foram colocados no trailer para nos fazer pensar que o Luke não é mais um Jedi. A verdade é que em alguns meses nós descobriremos exatamente o que ele quis dizer com isso. Até lá, muita especulação. Galera, temos aqui a pergunta do Maurício Arbelo, que diz Qual a tua opinião sobre a série animada Star Wars Rebels? E qual a sua importância na saga? Maurício, Star Wars Rebels é uma grande série. Além de muito bem produzida, ela enriquece imensamente o universo de Star Wars. É nela que temos a introdução oficial do Almirante Troll, que somos reapresentados ao Darth Maul, que podemos ver o duelo entre Vader e Ahsoka, e que venhamos realmente a Aliança Rebelde se formar. E muito em breve, eu vou fazer um episódio voltado inteiramente para Rebels. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão sobre o universo de Star Wars, entre em contato comigo através do e-mail canalgalaxiando.com Até semana que vem e que a força esteja sempre com você. E aí E aí Abertura